bom dia lindo né nossa hoje está um dia lindo a gente descansou muito porque ontem foi um dia muito longo né pelo amor de deus nossa foi um dia muito longo ontem teve instalação de ar condicionado em casa e chegou uma hora que até rezei para poder passar rápido a hora conta como é que foi ontem porque assim ontem foi sábado eu fui trabalhar e geralmente trabalha comigo ele vai de sábado na loja comigo me ajudar que ele trabalha de segunda a sexta consultório e de sábado eu fico sozinha do folga para o meu filho que ele me ajuda de segunda a sexta e aí o amor vai de sábado na loja me ajudar então ele fica das nove a uma comigo só que ontem eu tinha contratado o pessoal do ar condicionado para instalar o ar em casa finalmente aí o pessoal foi lá só que era assim eles iam instalar e o fred não podia sair de lá né se precisasse de alguma coisa então eu fui o trabalho e ele foi rosa na sexta-feira a gente estava começando a demonstrar o cansaço já né nós vamos comer um lanche é o chão lanche amor é vamos comer um lanche não era nem um hambúrguer gourmet era um lanche é simplesmente um lanche ela sempre mais chique um pouco eu falei assim mais um hambúrguer um né não amor hoje a gente vai comer um lance um lance gordo então vamos comer um lanche gordo e vamos pedir para levar a gente vai para casa vai tomando banho vai relaxando aí a gente sentar no sofá já chegou o lance então beleza tá vamos pra casa tal e pedimos lanche no determinado lugar que ela sabe que eu sempre que é gostoso mas dá uma resposta um pouco negativa tudo bem chegou no outro dia de manhã o pessoal do área oito e meia né é para fazer a instalação 15 para as 8 ela já estava milhão já é um amor então aqui não vamos colocar o ar aqui você vai lá me dizem aqui você põe aqui você vai pra casa vamos tirar o criado daqui vamos pôr pra lá a cama a gente pôr pra cá mas não põe lençol que depois do lençol a gente lava a roupa de cama tá foi pegar o carro para sair o carro um não dava partida só que só que às 7 horas da manhã minha barriga já começou a resposta do lanche da sexta-feira eu falei como é que eu vou usar o banheiro com ela aqui sempre assim hora que ela ela sai do banho dela da manhã ela entra no quarto ela fecha a porta ela fecha a porta já o banheiro a televisão alta tal que ela não ouve ela não presta atenção né hora que ela sai eu já tô pronto aí ontem ela não consegui ela não fez nada disso que ela foi dando a ordem aqui o ar aqui a gente pega aqui o ar aqui o ar a gente chega pra cá só pra 5 de cá pode por aqui mas não quero que for aqui e a minha barriga ai amor quem que você tem você tá meio mal-humorado não tá tranquilo tá favorável eu passava do lado dela a barriga assim nossa senhora vai embora gente você tem que trabalhar aí ela vai ela sai ó gente essa parte tem que deixar eu já tô chorando quando ela chegou lá embaixo pra pegar o carro ela foi da partida o carro riou a bateria na sexta-noite eu tive que eu empurrar sozinho o carro dentro do estacionamento do condomínio 632 apartamentos todo mundo na janelinha que mentira não tem tudo isso não é bastante mas é só 140 apartamentos e eu empurrando tudo bem tinha acabado de sair da academia né é amor você é forte amor por isso que eu te escolhi aí ela dá toda a ordem a pilota pra caramba ela dirige bem ela não porque se precisar e não tá tirando sarro eu diria de vez se precisar eu troco a vela eu coiso pneu não sei o que ela amor sabe da tranca no carro não sei tem que pôr pôr na segunda não sei como que é assim não sei aí ensinei mais rapidinho ela pegou o carro pegou tá colocamos quando ela foi sair ontem voltando ela foi da partida o carro arreado ainda não deu a partida aí amor desce aqui eu tava lá em cima a hora que ela foi pegar o carro a hora que eu sentei amor preciso descer o carro não pega oh de novo eu já tava feliz tava aí desci a hora que eu cheguei ali no meio na quase chegando no carro a hora que eu avistei ela assim ela falou assim amor traz a chave do seu carro que eu vou com ele aí eu volto e eu lá em cima voltei e peguei a chave desci e dei a chave pra ela ah então tá bom eu vou mandar a bateria vir aqui não sei o que não vem acho que eu resolvo eu mando a bateria aí quando ela chegou lá no meu carro que tava na rua eu já tava de novo pela segunda vez me preparando psicologicamente pra sentar no trono dentro do banheiro eu sentei dei a relaxada aí ela amor desce aqui que eu tô fechada eu não consigo sair eu acho que é mais prudente você descer não mais prudente aí eu fazer o que eu quero fazer tá doendo gente tá doendo eu tô com seis quilos a mais de peso no corpo e não tô conseguindo liberar gente do céu tava suando suando era uma dor interior aí recolhe né aí recolhe tudo e tal aí eu tava de sabe quando você tá em casa à vontade com aquele short que parece um pijama hum falei pô vou ter que ir lá fora puxa bermuda troquei né uma bermuda é melhor né que andar no meio do condomínio inteiro a hora que eu tô descendo a escada não amor já o cara da frente já saiu não precisa vir não ô Jesus eu juro que eu sentei no degrauzinho da escada eu sentei no degrauzinho e fiquei pensando o que que eu fiz para o Senhor Deus ai tá doendo minha barriga beleza aí entrei ela saiu entrei e consegui né me concentrar fui aí você já tenta duas vezes você não consegue ir é lógico agora você tem que esperar a vontade chegar né os caras chegaram entraram montaram a escadinha papapá uma tensão toda porque não pode ficar o carro lá dentro não sei o que o cara pôs na escada no que ele subiu na escada a barriga eu não não vai dar se eu bom se eu for vai o cara vai achar que eu tô brigando com alguém né ai ai me tira daqui acho que é melhor não né vou esperar eles acabarem as 3 horas eles acabam ai ela me ligou ela me ligou porque ai eu ia fechar a loja amor e ai deu certo? estamos com o arzinho já? eu falei não amor deu um xabu tá assim 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 ah não acredito como assim? não vai dar não como é que é? não vamos fazer faxina? ah não vamos fazer faxina com o ar ligado? eu falei não amor no geladinho no geladinho é até dá mas vai ah que saco mas e ai que que você vai fazer? eu falei assim não agora eu tô esperando tá disfarçando pra não falar tô esperando então vem pra cá que eu tô te esperando oh jesus não mas que que foi que você tá tristinho? não não você entendeu? tristinho? tava pronto já você tá tristinho? eu eu não tá tudo bem então vem agora que eu tô te esperando e assim foi o dia inteiro aí a gente vai almoçar no shopping eu e o Lucas não não vou eu não vou eu vou pra minha casa eu vou pra minha casa ai amor tadinho que eu virei esquina de casa que eu vi a casa hummm parece cachorro quando chega do banho e tosse e vê a casa e fica ai gente que judiação ai gente que judiação jogando tênis longe já tirando a camiseta já ai e foi assim gente o meu sábado foi longo olha depois disso tudo ainda teve 4 horas de faxina no nosso apartamento ai no carro ela falou assim mas amor por que você não foi no banheiro? você podia ter ido eu podia ter ido lógico que eu podia ter ido então tá gente a gente chegou muaaaah